Olá, minha gente, seja bem-vindo no nosso canal, já peço que Papai do Céu abençoe você e hoje nós vamos fazer uma mudança nos pintos, pegar os pintinhos da casinha e trazer aqui para o viveiro, então acompanhe aí. Ai, minha gente, ai, minha gente, já tem umas galinhas aí, a gente vai ter que tirar eles primeiro. Já deixe seu joinha e se inscreva no nosso canal, a minha voz está assim, minha gente, foi um acidente de moto, mas logo, logo eu estou bom, se Deus quiser. Então, minha gente, aqui estão essas galinhas para sair o choco, aí eu vou tirar elas para trazer os pintos. É a primeira, minha gente. Ah, tu abre essa porta aí que as galinhas saem. Tchau. 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 Foi melhor abrir a linha, minha gente. Agora, vamos ver os pintos. Agora, minha gente. Aqui fora do viveiro, tá assim, ó. Olha as galinhas. Saíram ao marreco. Tão lindo, viu? Tá muito lindo, minha gente. Agora, vamos descer pra pegar os pintos. Aqui é o viveiro que fica preso as galinhas. Aí, tapioca, ó. Aí, como tá lindo. Graças a Deus. Outra hora, eu mostro os pavões. Aí, o viveiro. Eles estão escondidos. E a galinha de pinto, tá aqui, minha gente, ó. Aí, é essa aqui, que nós vamos mudar ela pra outro lugar. Com os pintinhos. Tchau. Tchau, tchau. 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 Pronto, minha gente. Já peguei oito pintinhos. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Se inscreva no nosso canal. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.